Salvações, bem-vindo ao Play XT, eu sou o Sam, trazendo mais um vídeo de God of War para você. Vamos continuar nossa exploração. Talvez os vídeos estejam meio chatos, eu não sei. Eu gosto de explorar, por isso que eu estou trazendo para o canal, mas talvez eles estejam meio chatos. Não sei mesmo, droga. Deixa ele, cara. Do baixa. O Rondolo que eles estão amoringa é gigantesca, então é para. Ah não, tem mim por isso. Os pés no saco daqui, um pacete. Ah não. Porra, que bicho pé no saco. Onde eu bati? Provavelmente. Ah. Ah. Tá bom. Abre aqui. Ah. Ah. O que aconteceu com essa gente? Siga as pistas. Ok. Bom. Pera aí, tem coisa para trás. Tem marcas chalmoscadas. Não sei. Eles estão todos juntos. Podiam estar se escondendo de algo que cospe fogo. Hum. Mas morreram no fim. O que será que é que cospe fogo? Eu acho que é um javali. Pode ser. Um javali. Sacanagem. Depois esses dragões não cospe fogo. Eles cospe em raios, né? Por que? O que é 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 um javali? Caralho. Truma. Preciso de um tempo. O susto do cacete. Seu merdinha Peloto Sim Maldito rei anão Ruína da humanidade Lê aqui também Ele não me parece um bom rei Lê aqui porra Por que será que era tão odiado? Estão todos mortos Isso importa? Não Só tô curioso A curiosidade é perigosa garoto Concentra-se A ver o maluco corrava muito mal Uau Uau Esse parque sempre esteve aqui Como alguém consegue construir estátuas desse tamanho? Anões são criaturas engenhosas Irritantes Mas engenhosas Acho que devem ter sido anões bem importantes Acho que eu estava me aproximando de Odin com meu conhecimento místico Ou melhor dizendo Um ponto de água com cogumelos místicos Suficientes pra um deus ter visões Ele ficou bem impressionado Não posso afirmar que o que ele viu O fez tentar arrancar os olhos Mas consegui impedi-lo antes que terminasse o serviço Então eu o convenci que foi seu sacrifício Feito por uma forma ainda maior de visão A ser concedida Blá, 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 blá Eu achava que ele não tinha sacado Mas quando ele pegou meu olho Vi que eu nunca o enganei Eu te conto essa história depois Acabou em mim Não Não, não, não Virou farinha O que é isso? O maluco chegou como Caraca, eu vou bater nele Não bateu merda nenhuma Ah, tem que destruir o estado Esqueci Ah, acho que Como ele pretendia fazer isso sozinho? Vamos lá Parece que está prestes a cair Tem um, eu acho que é atrás, não é? Vá de cá Vá de cá, cadê? Cadê, cadê? Cadê, cadê? Cadê, cadê? Não sei, gato meu Cadê? Aqui Valeira Ele não era tão forte Não é fácil derrotar um deus Fale com o discípulo de Thor Eu sei, eu sei Que discípulo? Se o cara odeia Thor, porra Como é que ele é o discípulo de Thor? Você não deve brincar com isso Desculpa Acho que abri aqui Faz aparecer um bicho Não é? Ou não Acho que não Eu ia jurar que sempre quando eu quebrava aquele bolo Aparecia um bicho aqui em cima Mas eu acho que era aquele doidão Que veio pra cima de mim Pai Por que deuses causam tantos problemas para os mortais? Porque é a natureza deles Mas Com tanto poder Não é possível que nenhum deles tentasse melhorar a vida das pessoas Mesmo assim Os deuses espalham o sofrimento É a vida, garoto É a vida Parece um dragão Seu Pentelho Abaixa aqui Você vê essa merda mesmo? Ah, tem que congelar Não, Kratos Solta Não, Kratos Deixa eu pegar essa aqui Ih Pô 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 o dragão atrapalha mais que os outros é um dragão é um dragão e que lá moleque e olha aqui garoto é isso aí sim senhor senhor como é que eu sou ali mesmo é por aqui e bora moleque e bora moleque o que é isso aqui é fúria poeira do gênero padrão Cadê o amigo que aparece aqui? Tem um amigo que aparece aqui. Tem alguma coisa lá em cima. Ah, é, é. Apareceu um cara aqui. Cadê ele? Isso aqui é? Ah, apareceu, apareceu agora. Ah, ali só dá pra acessar. A outra carranca. Essa aqui é a última. E não. Chifres, que são chifres? É carranca. É pra qualquer das carrancas. Faltar uma. Ali só dá pra acessar pelo outro lado, é pela corrente. Não tem sentido ele ir ainda, então. Tá. Deixa eu jogar ali dentro já. Eu sei que ele dali vai sair um bicho. Cuidado com o sopro do dragão. Eu sei disso, garoto. O que é isso aí? Ah, seu safado. Eu vou jogar você. Não sei. Opa! Opa! Mais um pra coleção. Mais um pra coleção. Mais um pra coleção. Coleção. Tem pra lá, tem um que é mais fácil de jogar. Porra, tem um pé no saco, hein, dragão. Mais um pra liga. Mais um pra liga. Opa! 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 Tome. 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 Opa! Tá escurando por quê? Não! Opa! O altar do dragão! A mamãe falou sobre três dragões acorrentados em Midgard. Nesse lugar deve ter a ver. O pedestal tinha três ruas. Vamos achar os outros dois e soltar todos. Isso não nos interessa. Isso não nos interessa. Suprima as emoções. Seus inimigos não vão hesitar em usá-las contra você. Sim, senhor. Prepare-se! Cuidado! Opa! Vamos! Opa! 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 Oh, eu tenho um juízo. Não tenho um juízo. Eu tenho um juízo. Se eu ver muito assim, eu vou poder atacar e ser obrigada a matá-lo. Opa! Opa! Vou ficar pronto. O que que ele fez? Ah não, 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 não. Eu arrancou uma canagem. Você vai ficar bem. O outro tá com um bom bem acima. Ficou um no outro. É um encanto. Cadê? Ali, ó. O que ele acabou por vida? Tem vida ali. Tá bom. Mais um. É muito chato. Eu acho que tem mais um. Daqui eles batem. Aqui dentro tem um bicho. É, é. Não dá pra esquecer. Eu lembro dele porque quando eu joguei na discuridão de Guarafura eu morri pra ele. Não dá pra esquecer. Então não dá pra esquecer. Vamos ver, vamos ver. Cadê o último aí? Aqui, ó. Aqui. 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 E... Chipre. Era o último? Não sei se eu sou para o máximo. Estou, estou ao máximo. Não, não preciso mais de XP. Merda. Ué, não vai chegando Pega um putaço Ui Aqui, pega aí Não, não é meu Aqui, garoto Sim senhor Aqui é O que é? Letal Lepetil Não Tem um passaragem Um tocado aqui É, legal Aí pra chegar aqui eu tenho que dar uma volta né Tem que achar o Ah 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 É um É um É um 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 N diferenciado Isso aí Aqui é um F de cabeça É Não Não Um Um O que dizem, garoto? Tua Significa acreditar ou confiar Isso aí Então Então eles ainda confiavam no meu? É um Confiar mesmo com seus erros Ah Ah não gente Na moral Tem mais um aqui Tem mais um aqui Tem mais um aqui Caramba A mamãe gostava dela Uma grande caçadora Isso aí Chamavam ela de rainha da caça Caraca esses vinhos são uma praga E eles E eles Tem mais uma Uma grande caçadora E aí Claro que não né Que rapaz É uma alma Simplesmente Eu pincentei O que é isso? Ciper? É o último chip ou não? Ou mais um Eu pincentei E me fai Ah Como é que fala da parada lá mesmo? Ah Ali ó Que é o E eu É, 287 Aço maleável com batafalha. 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 Não sei tudo, eu vou acabar com ele Vou acabar com ele Ah, porra... Nidico que ele resolvem para o espírito Muito bom demais Uh, estranho Nem consegui pegar o último chifre que faltava Oh, vamos vender o conjunto Porque vale dinheiro O rei anão fez os súditos caçarem dragões e outros monstros para ele? Que rei, né? Ah, nossa, tem um troll aqui Ah, vai? Acho melhor você ver isso Mas vamos acabar com a vida azul Ele vai atacar Eu sei, mas... Não me sinto bem de deixar alguém preso assim Tá sério, hein, bicho Emoções de novo, garoto? Você não ouve o que eles pensam Eu sim Prepare-se Tá bom Tá bom Teve o diálogo bonitinho Agora não vai interagir com isso aqui Tô mandando Tô mandando Tô mandando Toma Emoções de novo 2 3 2 Nossa! Nossa, eu já tinha usado. Caraca, foda. É muito dano. Estou precipitando demais no combate contra esses monstros grandes. Estou agindo como se estivesse no normal. Acho que vamos mudar. É. O que aconteceu? O que aconteceu? Não é. Eu estou atento ali. Não. Não. Estou agindo. Estou aqui. Estou aqui. Nossa, eu errei. Ele até bugou. Ele deu o outro lado errado. O que a Pose está pensando agora? Bom, cuidado. Mas ele ficou grato por morrer lutando. Não preso no majal. Chifre de end-down. Eu quero um ataque poderoso que causa o dano de armazenamento e a fatização dos inimigos próximos. Tem um efeito passivo que reduz o tempo de recarga deste talismã após o desbloqueio e apara os bem-sucedidos. Ah, desbloquei não. Bloqueios. Não. Só não. Eu vim de que lado? Acho que eu vim de lá. Vai vim pra cá. Ah não. Ué não? O que é isso? Onde é que você tirou isso, Crácio? Eu não devo ter reparado. Onde é que eu tiro aquela pedra ali? Rastro do Leviathan. Aí sim. É disso que eu estou falando. Aí sim. O que tem ali do outro lado? O que é o que é? Nada. Porra. Aí sim, cara. Agora sim. Agora sim. O que é que tem ali do outro lado? O ar fresco é tão bom. É, é. Acabou. Porra. Aí sim, cara. Caralho. Sim, senhor. Libera esse imbecil aqui. Ah, tem que ir do outro lado e chutar uma corrente. Agora ganha. Não. 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 Isso aqui é o primeiro dragão, por favor. Garoto, prepara-se. Na ordem do game em si, é esse o primeiro dragão. De nada! Tá bom. Por favor. Um prisão de roda. Adreus, siga-me. Desculpa, siga-me. Agora eu não lembro, onde é que está o portal daqui? Então, o que aconteceu com quem morava aqui? Siga as pistas, garoto. Tá, tá, seguir as pistas. O portal daqui está muito bonito. Não tem. Rapaz, não tem. Pistas. Certo. Então, tinha um reanão malvado. E ele fazia essa gente caçar monstros. Isso aí. As pessoas nos prendiam em jaulas. E aí, eu não sei mais. Aí eu não sei mais. Falta uma pista. Vamos ver no castelo? Não. Não tem mais nada lá dentro. Mas preste atenção nos dragões acorrentados. Talvez descubra mais sobre esse rei anão. Tem mais um acorrentado. Mas eu acho que esse só dá pra fazer depois de completar as secundárias... Minas volumbre. As secundárias do... Do amigo lá. Do Brock e do Cymbi. Eu acho. Eu não tenho certeza. Poxa. A torre engoliu a pedra da unidade. A torre também não está lá embaixo. Sim. É uma pena mesmo. Estou confuso. Sempre ouvi dizer que Frigg era mãe de Baldur. Sim. O Machado fica rodando no vento. Bom. É mais um apelido. É aquela bodeguinha ali embaixo. Amada. Odin chamava Freya assim depois que casaram. Começou carinhoso. Pelo menos eu acho. Quando a coisa acedou, virou um jeito de manipular a verdade. Odin não queria que Freya, uma deusa Vanir, tivesse qualquer crédito em Asgard. Tudo de digno que ela fez foi atribuído a Frigg. Como ser mãe de Baldur. Isso mesmo. Freya era mãe de Baldur o tempo todo. Ah! Ah! Eu ia falar que o lugar é esse. Vou falar com o filho. Estava aqui. Caraca, o moleque surgiu do chão. Minha profunda gratidão, viajantes. Não é de quê? Lá vai ele. Fica corajoso. Vai procurar o Thor sozinho. É um merecido. O que o espírito deixou? Uma oferenda para um dos deuses. Podemos usar? Não. Mas talvez os anões possam. Ah! Eu acho que é de músculo que falta. Eu acho que é de músculo. Não tenho certeza. Vamos para lá. Eu acho que é de músculo que falta. Ou é de músculo e mais uma. Eu não sei. Eu acho que é de músculo. Eu acho que é de músculo. Vamos ver o que é isso aqui. Level oferenda de... De... Tyr, a Brock ou o Sindri. Ah! Isso aqui é para fazer armadura. Acho que é armadura de Tyr. Ela também é muito boa. Mais ou menos, vai. Cria da criação. Ah! Eu sei onde é essa aqui. Eu também sei onde é essa aqui. Eu também sei onde é isso aqui. O que você acha, Mimir? O que o Baldur quer com a gente? Bom, vamos ver o que sabemos. Baldur é o melhor rastreador de Odin, sem dúvida. Se está atrás de vocês, é bem provável que Odin também esteja. O quanto é o Odin, né? Isso eu conheço bem. O que nós sabemos que Odin não tem? Ele é o rei dos deuses. Dos Aesir, sim. Mas o alcance dele não é imitado. E onde ele não alcança, é o que o preocupa. Ele me encheu bastante com esse assunto ao longo dos anos. É assim que dá para deixar o combo longo. Não, também está aceso. Qual que não está aceso? Aquele lá, ó. Aquele lá de onde? Não sei. Não, não sei. Não, não sei. Tem que ter barquinho também no próximo Guaraporto. Eu gosto dos barquinhos. O Odin arrancou o próprio olho? Por causa dos cogumelos que você deu? Sim. Ele sabia que eu passei a perna nele. Disse que fui sábio e me contratou para garantir que eu ficasse ao lado dele. E por muito tempo eu fiquei. Mas ele guardou rancor. Acabou a história. Quando ele não fala deixar para depois é porque acabou a história. Acabou. Acho que acendeu tudo os brasileiros. Não, caralho. E quem é ele, moleque? É o último. É o último. Roda, olha só. Acho que vamos abrir viver uma luta com uma Valkyrie. Ah, você que pensa. Você que pensa. Cabeça de vento. Ah, tá. Eu sei que tem que entrar. Lê ali. Consegue ler isso? Sim, senhor. Não dá. Agora consigo ler isso. Diz que em Muspelheim, o reino do fogo, fica o suplício de Swart. E aqui? Tem alguém sofrendo? Ou uma série de perigos. A gente podia ir lá um dia. Nosso jovem deus nada teme. Tá. Ele leu ali, só que não contou. Medo. Medo. Bora. Cheguei, cheguei. Morre, 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 morre. Cheguei, cheguei, cheguei. Cheguei, cheguei. Cheguei, cheguei. eu vou eu 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 Uau! Não pegou... Opa! Fiquei emvenenado agora! Eu não estou pronto! Uau! Uau! Opa! Uau! 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 Morreu. Morreu. Ah, eu morri por quê? Porra, acho que a hitbox daquela porra é diferente. Eu abri a guarda, foi pra esse... Nossa, que deu... Dei muito mole. De novo. Ah, voltou até isso aqui. Não, não engole essa merda de novo. Vamos. Ah, caramba, olha sério. Olha a minha vida. Ataque você, ataque inimigo. É, morreu. Morreu, morreu. Cara, levanta, bicho. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Isso, vai ensinar a eles. Matei. Nem acredito. Nossa. Eu não sei se eu cheguei a cortar o que eu fiz. Foi foda. Lê essa desgraça aí, Mike. O que diz aí? Bom. Agora consigo ler isso. Diz que o Muspelheim, o Reino do Fogo, fica o suplício de Surt. Tá, agora lê isso aqui. Tem alguém sofrendo? Ou uma série de perigos. A gente podia ir lá um dia. Nosso jovem Deus nada teme. O que era isso? Abre. O tempo de vídeo foi? Quarenta e poucos minutos. Eu vou... Antes de tentar lembrar o que eu já fiz. Eu acho que eu vou fazer as secundárias. Me restam só as secundárias, não é? É isso aí. Me restam só as secundárias. Eu acho. Tem que ser um de pato ali. Espíritos errantes, viagem mortal, mate os relívoros, anatomia da esperança. Ah, é. Falta só essa aqui, né? Falta um osso só. 600? Não tem nada aqui. 600? Onde é que tá essa merda? Lá no cu do mundo. Ossos de dúvida. Não tem um breguete desse aqui em lugar nenhum. Deve ter um ali embaixo. Mas dá pra fazer esse de goob, que aí eu encerro aqui. Tipo, eu acho. Ele podia parar aqui, né? Aí você pular. Eu acho que tem um aqui. Um não. Hum, como é que é o negócio? Um negócio de viagem muito. É, né? Um negócio de vigia. Fala sério, né cara? Eu tô no nível 7. Nossa, nível 8. o cara tá aparecendo aqui agora O que é essa aqui, cara? Eu acho que é aqui, não sei. Vamos ver. Tá dizendo que ele quer ir a Jotunheim também? Sim, é uma das maiores obsessões dele. Mas... isso não faz sentido, Mimir. É? Quando perdeu o sentido? Você disse que Baldur procurou a gente para ir para Jotunheim. Mas a gente nem sabia que devia ir para lá. Isso é loucura. Tirando uma coisa, vocês estão indo ao Jotunheim. Ele tinha razão. Bom, então você prestou atenção. Isso aí. Caraca. Acho que dá dúvida que a gente vai e o cara fala pra caralho lá e... Ué. O quê? Ué, 20 metros? O que aconteceu com a cidade? Não sei direito, rapaz. Foi abandonada bem antes de Jormungandr chegar aqui e inundar tudo. Hum. Eu marquei a missão certa ou posso ter marcado a missão errada? Anatomia da esperança. Como você vai querer viver aqui? Ah, não. Eu estou indo atrás do último osso da Gubic. Tá ali, tá ali dentro. Eu não entendo. Mimir, não entendi por que você quis trabalhar pro Odin. Na época eu ainda era jovem o bastante pra ter ambição. A gente termina depois. Ah, até mais. Um, 20, 19, que vez. Cadê essa desgraça? Ali. O último osso, nós podemos devolver para o espírito, ele pode cumprir a palavra e... Eu sei que ela não vai voltar, tá bom? Eu sei! É que... Deixa pra lá. Vamos devolver os ossos. Será que tem coisa lá? Não. Não, ele é só de graça. Não. Eram muito poderosos, mas eram desprovidos de estratégia, foco e conselhos sábios. E eu ofereci tudo isso fielmente. Então o estranho de uma ilha distante acabou ao lado de Odin, ganhando a confiança que ele só tinha por si mesmo. E esse poder, rapazinho, devo confessar, tem suas vantagens. Tá, mas é o Odin. Nunca falei que sou perfeito, rapaz. Só inteligente. E às vezes, nem tanto. O que você fez pro Odin ficar tão irritado? Por muito tempo, meu trabalho foi ajudar Odin. Eu era ótimo nisso. Não é legal de história. Quer saber? Então quanto é essa de vez? Pai, toma cuidado! Não me matem! Bateu de novo! Pula, não tocou! Todo mundo virou estrogobife. Mas é só farofa mesmo. Vamos ver o que é? O que é? Tá. Pegamos o resto do corpo da sua mulher, espírito. Mostre essa magia que você prometeu. Ah, minha doce Gullvig está completa. Venha, querida Gullvig. Desperte, ó poderosa Gullvig! Hum. Ela disse que vai honrar nosso pedido. Ela disse que vai honrar nosso pedido. Ela disse que vai honrar nosso pedido. E nos reunir. E nos reunir. Isso, ele estava certo. Toma! 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 Fala pra trás, que safado Tá, pode falar Eu avisei Eu avisei Você é todo engenho, garoto Também é verdade Mas não desconte sua decepção em mim, garoto Aprenda com isso Sim, senhor Bom, ainda tem muito o que explorar Mas isso vai ficar Pro próximo vídeo Bom, por enquanto é isso Dá um like e se inscreve Se você gostou, compartilha Ou deslike, caso não tenha gostado E até o próximo vídeo Tchau, tchau